Galera, boa noite! Loja de hoje, os itens de Destiny chegaram, vou mostrar pra vocês agora, se for comprar qualquer item e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, tá bom? Vamos olhar aqui então, desculpa atrasar a loja um pouco, tava jogando o campeonato lá do Patrick Mahomes. A gente tem o Comandante Zavala, tá aqui, que é bem legal, eles não tem estilo, tá bom? A gente tem a mochila, aí a gente tem a Ikora Ray, caralho, a Ikora tá muito legal, velho, Ikora, né? A Ikora tá bem legal, a gente tem esse aqui, é o que eu mais gostei, cara, estranha, é Exo, deve ser Exo, né? Cara, é a que eu mais gostei, mano, a que eu mais gostei foi essa, velho, tá muito top. A mochilinha dela, essa aqui é a mochilinha da Ikora, como é que é? Ikora, né? Que eu não vou nem, IFO, não vou falar o nome disso aqui, IFOXU, sei lá. É um pacotão por R$2,700, as skins separadamente R$1.500, aqui você tem um pacotão, tá bom? Com picareta, mano, todas as picareta, todas as picareta tá incrível, mano. E a gente tem a asa delta, essa asa delta tem o estilo de cada personagem, tá bom? Tipo, você vai usar com o estilo de um e assim por diante, o jeito que ela chega aqui tá muito interessante, infelizmente você vai surfar nessa moto aqui, né? E também a gente tem esse gesto. Então, por R$1.800 você pode comprar tudo separadamente também, do jeito que você preferir. Eu queria muito essa asa delta. A gente tem a líder de equipe de abraços aqui, abraços brilhantes. Aqui a gente tem pitstop, né, com as modelos e calisto. Aqui a gente tem peixoto, guarnição, isso aqui é legal. Isso aqui também. E a gente tem no sal. Cara, tem um item que faz muito tempo que não volta, não sei se é esse. Deixa eu ver isso aqui. Aqui também. Os fantasma, Dragon Ball aqui, os pacotões, não tem nada de novo. Clube do Fortnite, destaque da loja de hoje, vai pros itens de Destiny. Deixa seu like, se inscreve no canal se for comprar eles ou qualquer outra coisa. Código critical, boa noite e falou! Tchau, tchau!